Oiêê, cara de capacete? Por quê? Pra proteger dessa bagunça. Vai que cai na minha cabeça que me dá um traumatismo craniando por conta disso. Então, galera, é porque eu quero falar de capacete. E vou falar sobre esse meu capacete. Vou falar que eu quero comprar um capacete novo. Vou compartilhar isso com vocês. E, ó, capacete é muito importante sim pro ciclismo. Se eu não tivesse com capacete hoje, eu não estava... Talvez, né, não estaria conversando com vocês nessa facilidade, nessa língua solta, né? Por quê? Porque eu caí de cabeça quando eu sofri o acidente. que rebentou meu ombro e chegou a entrar pedras no couro cabeludo e tal, de fazer até tomografia, mas graças ao capacete não aconteceu nada de pior. Ele esfarelou de tanto forte que foi o impacto, mas protegeu o pote. Arrancou um pouco de cabelo? Arrancou. Já tem pouco? Tem. Ficou menos ainda? Ficou. Entrou pedra no couro cabeludo? Entrou, mas não rachou o coco, entendeu? Não deu traumatismo, então isso é importante. Use o capacete pra pedalar, certo? E compre uma rifa do Canal Mais Bike, que concorra a um Garnier de 530 zerado e você também vai ganhar uma camisa do Canal Mais Bike e vai ter brinde surpresa que eu estou terminando de ajustar. E finalizando a rifa, galera, por que eu não vou falar sobre o desafio do Mais Bike agora? Porque eu quero que a galera me ajude com a rifa. Aí depois que passou a rifa, nós vamos fazer o desafio Mais Bike. Vai ter coisas muito legais, já comprei algumas coisas bem bacanas pro desafio, mandei fazer umas coisas bem bacanas e vocês em breve vão saber o que é isso, que a gente já falou uma vez e não rolou, mas agora vai rolar o desafio Mais Bike. Vai, agora vai. E, pessoal, o que acontece? Por que eu estou de capacete, então? Eu vou passar esse capacete pra minha esposa, esse capacete está lindo, maravilhoso, perfeito, certo? Só perdeu aqui os escritinhos aqui da Absolute, ele é um capacete da Absolute. Olha que bonitão que ele é, certo? Eu gosto do design dele, é um dos capacetes mais leve. Construção dele é excelente, é excelente a construção dele. Aqui, ó, casquinha fundida, acabamento muito bom, a cor, o forro dele é muito bom. Não, ah, vou mostrar o forrozinho, não está tão sujo, não. Tá, está sujo, mas não está tão sujo, não. Muito bom o forro dele, confortável, leve, veste muito bem, certo? Tem um ledzinho aqui, eu acho que não funciona mais porque acabou a pilha, certo? É, não funciona mais porque acabou a pilha. Posso trocar essa pilha? Posso. Vou trocar? Com certeza vou trocar. Por quê? Porque eu vou dar ele pra minha esposa, que a bike dela é branca e ela está pedalando duas vezes por semana, eu estou incentivando de tudo quanto é forma pra ela ficar, já dei pra ela uma bermuda minha, já dei pra ela uma camisa minha, já dei pra ela um par de meia lindo e maravilhoso da Hupy que eu comprei, e agora vou dar um capacete, vou dar umas luvinhas pra ela, vou fazer de tudo pra essa mulher pegar firme no pedal pra ela ser minha parça aí, porque como eu estou doente novamente, pedalzinho com ela eu estou dando conta, então eu não desanimo e ela também anima e é bom, certo? Então eu vou passar esse capacete pra ela e eu quero comprar um capacete pra mim, novo. Então eu quero de vocês a sugestão, me indica aí, coloca nos comentários aí sugestões de capacete até 250 reais com os benefícios, mas eu estou pensando em comprar importadinho, chinesinho mesmo. Então eu estou vendo aquele réplica da Casco, réplica do Giro, réplica do... Não, Carbu. Nossa, credo. Carbu é marca própria mesmo e tal, eu também estou vendo aquele lá. Aquele lá dá pra comprar até no Brasil, que a diferença de preço é muito pequeno. Parcelo em 12 e tal, frete full. Porque assim, ele na China ele custa 180 e pouco, aí tem mais o frete 28 reais, 300. Não, 200, né? E no Brasil ele é 220. Então eu acho que dá pra comprar aqui no Brasil, que é Carbu, hein? Eu acho que agora já virou o meu favorito Carbu. O que vocês acham? Ele é um bom capacete? Alguém já usou dele? Eu gosto dele, que é aquela entrada de ar assim, eu acho o design dele bem da hora, né? E por que eu vou dar esse capacete pra minha mulher? Porque ela está pedalando no capacete de minha filha e o capacete de minha filha está ficando assim pra ela. Sabe? Não entra no coquinho aqui direitinho e tal. Então eu vou dar isso aqui pra ela que é médio, vai dar mais certo na cabeça dela. E aí a desculpa é perfeita, Fih. Porque eu falei pra ela que é o capacete branco, sua bicicleta é branca. E eu quero comprar um capacete escuro pra mim, que eu sujo demais e tal. E ela caiu, certo? Ela caiu, então se ela caiu, ela me liberou. Então eu vou comprar um capacetinho aí. E aí então eu estou vendendo umas pecinhas. Eu vendi o quadro da Devorak ontem. Eu vendi suspensão que eu tinha vendido. Eu vendi a suspensão e comprei do cara esses cubos. Cubos Nova Tech que eu vou mostrar pra vocês. Eu vendi ontem também, que é mais. Eu vendi uma corrente GX que eu tinha aqui. E eu estou pensando em segurar pra mim as rodas. Vocês lembram as rodas? Como não tem pra ela, eu gostei daquelas rodas. Então eu estou pensando em segurar aquelas rodas pra mim. Porque eu... Provavelmente, meus queridos, é o seguinte. Eu vou falar da 329 também nesse vídeo aqui. Olha que vídeo aleatório. Mas meu objetivo, o Soul, ajuda nós a chegar nesse objetivo. Vocês poderiam mandar pra mim uma 529? Manda só o quadro de suspensão. O resto eu tenho pra poder montar. Eu desmancho a 329 e jogo nela. Entendeu? Por quê? Eu tenho muita vontade de ter cabos esclareta. Desde os primeiros, vocês lembram? Quando lançou ela no ano passado, eu falei... Eu conheci a Soul por causa dessa 529 que eu gosto, da 529, eu curti muito aquela bike. Eu curti muito, sabe, o visual dela, a geometria dela. Tudo nela me agrada. Então, assim, talvez eu até cumpra a 329 que está aqui. O André falou que topa vender pra mim. Eu estou esperando ele falar o valor, a condição de pagamento, quando é que eu vou poder pagar essa bike. Porque até novembro vocês sabem que eu não posso comprar nada. Mas, meu objetivo é 529. Então, assim, essas rodas pra 529 vai ficar um pitel. Olha a ideia, hein? Ó, ó, ó o plano. Pensou? Se eu consigo... Porque às vezes também eles não me vendem, mas às vezes a gente consegue achar no mercado livre. Às vezes quando eu percebo que tem uns caras que compram a bike pra tirar peça e tal, às vezes eu acho um quadro, né? Se eu achasse um quadro também, eu montaria minha 529 eu mesmo aqui. Porque, assim, ó, eu tenho um grupo completo, um 12, o que eu estava usando na Devorak. Eu tenho as rodas, cassete. Eu tenho pneu, certo? Eu não lembrava que eu tinha ganhado pneu zerado, um Continental Risking. E aí, como eu tenho agora, que eu ganhei, cara, um desconto muito legal lá na ativa pra eu poder comprar lá, eu posso estar comprando mais um Risking fechando o casalzinho. Fica muito legal. Mas isso é tudo pra futuro, tá, gente? Eu só estou sonhando alto aqui por enquanto. Mas, assim, olha que bacana, né? Aí tem a 329 aqui. Se o André me vender a 329 um preço bom, eu posso, às vezes, pegar, fazer um negócio nela e comprar 529. Aí ele já vai escutar isso e vai falar, não vou vender mais não, porque eu vou vender e ele vai vender ela. Não, eu gosto da 329. Se eu comprar, eu vou ter que ficar com ela e ponto, acabou, porque é uma bike top. De mim, eu não preciso mexer em mais nada. É só pegar, montar e andar. Trocar o cubo traseiro, certo? E montar e andar. E se eu trocar o cubo traseiro, eu vou acabar inventando moda de colocar o meu grupo nela, que vai ficar melhor. Não, eu estou zoando. Mas, assim, olha. E aí? Perdidão, né? Comecei o vídeo falando sobre o que? Capacete. Capacete. E, então, assim, a 329 está aqui ainda. Eu fiz um pedal com ela. Eu vou ter que revisar o cubo dela mesmo. Está zoado, certo? Vou revisar o cubo dela. A pessoal lá da Soul liberou para eu poder continuar utilizando ela aqui. Mas, eu, sabe? Eu, sinceramente, eu fico muito perto. Porque, assim, a bicicleta está muito novinha. Do jeito que ela está ali, dá para eles venderem para qualquer pessoa bem vendida. Certo? Mas, eu quero comprar, sim, essa bike. Se as condições que eles pôr o zero der para me comprar, eu quero ela para mim. Se eu comprar ela para mim, acabou. Esquece 529. Esquece nada disso. Tudo isso aí. Que eu vou ficar com essa bike definitiva e pronto. Acabou. Que ela me sobra para mim. 529 é sonho, né? E o que acontece? O que eu estava falando mesmo? Então, mas aí, se eu adquirir essa bike aqui, vai ser um negócio bem legal. Porque, tipo, eu não preciso mexer mais em nada, né? É só montar e andar. Bicicleta é top. Top, mas top mesmo. Eu curto ela. Preciso revisar o cubo traseiro? Preciso. Por quê? Porque eu sujei. Mas, é só revisar. Fica zerado. Certo? E... Vamos falar agora sobre o que mesmo? Cubo. Cubo traseiro. O que acontece? Olha só. Eu adquiri esse cubo aqui através de um cara que adquiriu a minha suspensão. Ele comprou a suspensão de mim e eu comprei o cubo dele. Olha só. NovaTec 792 e 791. Por que eu comprei dele? Ele fez para mim o custo que ele pagou na China. Então, esse cubo aqui saiu para mim R$450 com frete Sedex aqui no Brasil. É o preço que está lá hoje na China. Entendeu? Então, assim, para mim valeu a pena. Gostei. E por que eu comprei esse cubo? Porque tem duas possibilidades. Eu posso montar uma roda e vender com esses cubos que vendem fácil pra caramba. Eu ganho uns troquinhos ainda em cima. Ou eu posso pôr na Spray. Por que eu estou falando isso? Porque a Spray é meu pitel. Minha bike favorita, certo? E eu estou, aos poucos, deixando ela topzera. Do meu jeitinho. Por quê? Porque as bicicletas vêm da fábrica legal pra caramba. Só que dá pra melhorar. Como diz o branco, nada é tão perfeito que não possa ficar melhor. Então, tem algumas coisinhas que eu tive vontade de fazer nela. Trocar o cubo, colocar esse cubo aqui que eu acho mais da hora. E aí, trocando esse cubo aqui também, eu vou estar tirando um pouquinho de peso na rolagem da bike. Isso é conversa fiada. Mas, ele tem uma vedação melhor. Eu vou abaixar o número de manutenções nessa bike. Eu quero trocar o guidão, porque o guidão que está nela é 420 em cima e 550 embaixo. Bem flare mesmo. Eu vou passar com um guidão que tem menos flare e mais aberto em cima. Porque a pegada em cima eu acho, sabe, mais importante pra mim do que a pegada embaixo. Eu gosto mais de usar ele no STI. Eu quase não uso o drop. Porque quando eu pego no drop, a perna pega na barriga. A barriga prensiona e fica sem ar, porque é grubo, certo? Então, eu acho que eu vou pôr esses cubos nela. Eu acho que eu vou pôr esses cubos na spray. Vou trocar o guidão da spray. Canote e abraçadeira, tudo chimaninho eu tenho. Eu troquei a mesa dela, coloquei uma KCNC. Ficou muito melhor, porque ela era 90, eu passei pra 80. Nossa, né? Mas ficou top. E aí, se eu passar ela de canote, selinho dela, se eu passar pra 0, nossa. Aí vai ficar mais gostosa ainda pegada. Porque eu sinto, às vezes, ela um pouquinho longa pra mim. Eu acho ela um pouquinho longa pra mim. Mas aí, é costume também, né? Porque não tem muita flexibilidade. E o que mais que eu queria falar? Sextou, né? Só vídeos aleatórios agora. Só conversas aleatórias. Então, assim, eu quero fazer isso na spray. Eu quero deixar ela, a bike perfeita. Futuramente, porque ela já tá com o pneu traseiro bem liso já, sabe? Futuramente, às vezes, vem a questão de pneu aí, colocar uns pneus diferentes. Gente, eu vi uns pneus especialais, com faixinha marrom, 400 reais cada um. Facada, né, velho? Mas se eu vender algumas coisas, dá pra me comprar ele. Por exemplo, já vendi o devorado, praticamente tudo. Entendeu? O dinheiro tá indo pra festa da Bárbara. Festa não, pra viagem da Bárbara, né? Se eu vender mais algumas coisinhas, eu posso começar a desviar um pouco de dinheiro pra mim também. Não é? Ou não? Não, né? Ah, não! Eu tenho outra parte de pneu aqui. Aqui. Vocês lembram que eu comprei uma vez isso aqui, ó? Até eu tinha esquecido dele. Monte Evan, ó. E é pneu de gravel. Esquece. Pneu. Só daqui 10 mil quilômetros agora. Então, pulamos o pneu, economia, papai gosta. Ah, quem mais dá pra nós conversar nesse vídeo? Filha da mãe, hein? Vídeo aleatório. Ou quero fazer uma live. Vamos fazer uma live hoje? Fazer uma live hoje à noite? Hoje é sexta? Quem vai sextar comigo aí? Casados, né? Casados não tem sextou. Então, convido vocês a uma live pra essa hoje à noite. Pra essa hoje à noite. Certo? Se você é aqui da região que dituverava aqui. Franco, Ribeirão Preto, Barretos, Miguel Lopes e tal. Eu tô com uma biscaitinha legal pra vender também, tá? Falta de conteúdo, hein? Quero pôr LED em volta desse painel aqui, gente. Eu quero pôr... Só que eu tô pensando assim, como ele é bem bicheira, eu precisava de colocar uns LED bicheira também. Então, eu tô pensando em comprar um pisca-pisca e enrolar em volta dele. Tá chegando Natal, né? Então, a gente põe um pisca-pisca em volta e fica bem da hora, né? O meu lustre... Vocês já ligaram a ver o meu lustre? Eu despoluí o meu lustre. Vocês não é que tinha muita coisa pendurada nele e tal? Aí eu fui e tirei um pouco de coisa. Deixa eu ligar ele pra ficar bonito. É aquelas lâmpadas de LED retrô, sabe? Não ilumina nada. Mas são super econômicas, frias, dá pra pôr a mão, não fica assim, é digital. Bem bacana. É... Só isso. Por hoje é só. Fui. Comprou uma rifa. Ok? Abraço. Fui. É... Mande sugestões de tema. Ah, lembrei de outra coisa, poxa. Olha, o trem tá ficando cada dia pior. Eu vou voltar com o bike dos membros. Você acha que ia ser o bike dos inscritos, né? Não. Bike dos membros. Eu até já tô produzindo o primeiro vídeo já, que todo mundo que é membro, eu pedi pra eles enviarem as fotos pra mim, certo? E aí eu vou fazer um bike dos membros aí. Isso é um incentivo pra você virar membro. Tindim pra mim. Mercenário. Ou se quiser também só mandar as fotos em um pixel, a gente aceita também, tá ok? Fui.